Olá pessoal, tudo bom? Bom, em primeiro lugar eu quero agradecer as centenas de comentários que eu ando recebendo todos os dias dos meus vídeos, né? Fico muito feliz e em breve eu vou estar postando novas videoaulas pra vocês tá? Por enquanto eu tô parado porque eu fiz uma operação mês passado, operei o meu ombro né, com um problema de antigo que eu tinha, não tem nada a ver com violão tá? Foi uma queda que eu tive lá na época que eu trabalhava lá no Japão mas graças a Deus tô me recuperando bem, já tô conseguindo movimentar minha mão, né? Mas ainda tô de repouso e em breve eu vou estar postando novos vídeos, assim que eu estiver 100% recuperado, vou estar postando novas videoaulas pra vocês, ok? Enquanto isso, entrem lá no meu site, dá uma olhada lá no meu site tem vários materiais legais as cifras editadas com as músicas com os ritmos das músicas, né? é só você fazer uma assinatura lá e você vai poder baixar milhares de cifras todas com os ritmos, tá? E você também pode também tá agendando mais pra frente pra fazer aulas online diretamente comigo via Skype ok? Um forte abraço do Maurício Massuda meu infácio